É tudo, é tudo. Muito frio, né? Pra ir lá. Isso, gente, não tem o que paga. Ele fecha o caralho! Peraí, gente. Eu também tô me empurrando. Eu queria dizer também que ele me ajudou a agotar, porque eu já queimou. Tá certo. Vamos ver o que temos agora. Vamos ver o que temos agora. Pega o disco novo, o disco novo, o disco novo. Agora é a queda. Vamos lá, mãe. Vamos lá, tenta voltar mais, tenta voltar mais. Pode, papirinho? Pode, cara! Vamos lá. Eu não tenho a minha parte no jogo, em campos indivíduos Enquanto eu peço minha alma, que eu tenho um mundo destruído Eu te brilho e te brilho, vem pra louco, vou deixando uma viseira Só me caldo lá, e eu me entendo sempre ao lado do ovo E alguma vez, tá ok? Ele da minha, da nossa sorte Eu não tenho a minha, da nossa sorte Eu tenho os dedos, porque eu gosto Jogando o carro, jogando o carro Ele da minha, da nossa sorte Eu tenho os dedos, porque eu gosto 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 Não posso ter minha mão da sua, nem da carne do anjo Eu penso que é isso, quero virar Só pra me perdoar, só me não é pecado Eu quero ser um exalto Eu quero que eu vou dar o mesmo Viva que é exa, cura, põe essa torreira Viva que é louco, não é finado em mim Meu brazinha tá só tão forte Já tem a roupa, tá brilhante Eu venho ver o seu corpo Viva que é exa, cura, põe essa torreira Já tem a roupa, tá brilhante Eu penso que é do seu peito Tá do lado, tá do lado Vai, Edi Viva que é exa, cura, põe essa torreira Viva que é exa, cura, põe essa torreira Eu quero viver que eu sou de você 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 Agora, agora, eu quero ser de você Eu quero viver que eu sou de você Acontece vida! Eu quero viver que eu sou de você 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 Música Segura, segura, segura Já sabe, já sabe, vamos tentar uma coisa nunca tentada no gol de Marlos É menino, já vai comer pra história É correio, é esse, é esse, fica assim rapaz, rapaz Olha aí rapaz, vamos lá Até aí, na combinação, por isso que eu estou lendo Deixa eu coxar Ainda não Acontece, vem, a dor me devagar 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 Estranho, fome que não é o rei Porque se leste é o meu poder É o meu poder Se leste, rapaz! rebe sou vantásical de selva, venida sou vantásical de selva afetida sou vantásical de selva, venida sou vantásical de selva Transcrição e Legendas por Quintena Coelho